Olá pessoal da TV Juvial Linha Jovem, começa agora mais um episódio do seu programa Microfone na Rua. E para hoje a pergunta é a seguinte, qual é o plural da palavra alemão? Você sabe? Não sabe? Então bora lá saber. Você sabe qual é o plural da palavra alemão? Não sei, não sei. Da palavra? Alemão, não sei. Desconheço. Não sei como te explicar. A situação está mal. O plural da palavra alemão? Não sei dizer. O plural da palavra alemão é lemões, os lemões. Qual é o plural da palavra alemão? Eu acho que o plural da palavra alemão vem da Alemanha. Plural da palavra alemão. É claro. Alemão, alemão. Escreto que é alemão. Plural da palavra alemão. Tem que ser alemões. Alemões. Alemãos. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Plural da palavra alemão. Alemães. Alemão. Alemães. Alemães. Essa senhora. De acordo com a língua portuguesa, a palavra alemão que é referente à Alemanha ou um cidadão natural da Alemanha tem como plural alemães. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.